E no Rio de Janeiro, a gente vai continuar um pouco mais com esse momento de glória do Fluminense Futebol Clube, campeão da Copa Comebol Libertadores. Futebol na Globo, aqui a emoção. Na Comebol Libertadores, o maior estádio do mundo é o bar com o Amistel. Beba com moderação. Sporting Bet, as melhores odds para a final estão aqui. A transmissão da Comebol Libertadores 2023 na Globo é um oferecimento de Esportes da Sorte. É muito mais que bete, é emoção em campo. Jogue com responsabilidade. Super Black Santander, descontos inéditos para cliente Santander. Pensa já seu cartão sem anuidade e aproveite. Chevrolet S10, a picape mais completa e agora mais perto de ser sua. Vá até uma concessionária e aproveite. Claro, faz seu multi com a banda larga da Claro e os extensores Wi-Fi Mesh. E Shopping, 11 do 11 Shopping. Dia 11 de novembro tem a maior liquida do ano com cupom e frete grátis. Olha lá, Jove. O PDT tem uma história de luta e coerência em favor do trabalhador, do aposentado, do pensionista, de você, povo brasileiro. Por isso eu quero te pedir, feliz seu PDT, venha ser candidato a vereadora, vereadora, prefeito, prefeita. Ajude-os a construir uma nação mais livre, mais soberana e mais igualitária. Feliz seu PDT é o nosso futuro que está em jogo. Dia de final de Libertadores não tem Elas por Elas, mas segunda... Eu decidi que eu não quero e não vou mais ficar com medo da Helena, então se ela quiser ir pra briga, eu vou nessa. Só que eu quero você do meu lado. Eu quero ficar com você. Muito boa noite pra você. Pelo menos um milhão de imóveis continuam sem energia elétrica na maior cidade do país. A forte chuva de ontem deixou 2 milhões e meio de clientes no escuro na grande São Paulo. Felipe Guedes nos atualiza a situação agora ao vivo. Felipe, boa noite. Boa noite, Bornê. Essa aqui é a Avenida Jabaquara. Completamente às escuras, né? Luz aqui só dos carros, dos ônibus, os prédios apagados, o comércio. Tudo isso sem energia desde a chuva de ontem. Tem essa padaria aqui que está funcionando, mas como vocês veem lá dentro, eles estão com luz de vela, porque também não conseguiram ligar energia nem nada. Aqui nessa região, o único local que tem energia elétrica é a estação do metrô da linha 1 azul à Praça da Árvore. Está iluminada. Tanto que hoje ela não foi só apenas a estação do metrô, mas acabou virando um ponto improvisado para as pessoas carregarem o telefone celular. A gente fez umas imagens ali da área interna, das catracas. Todo mundo, o pessoal, levou extensão. As pessoas sentaram no chão para carregar o celular, até porque nessa região aqui tem muitas casas, muitos imóveis sem energia elétrica e as pessoas vieram para o metrô então para carregar o telefone celular e não ficarem também incomunicáveis no meio dessa falta de luz. Até porque agora com essa previsão de que a energia só deve voltar na maior parte da capital até terça-feira, isso preocupou muito as pessoas. Em relação aos motoristas, esse cruzamento aqui está apagado. Os carros que têm que se organizar, não tem nenhum agente de trânsito aqui. E a gente viu essa situação em outros pontos da capital no dia de hoje.